É uma das melhores, falando em sócio-torcedor, eu sou a favor do sócio-torcedor votar. Eu acho que tem que parar com essa mesmice do cara da bote, do cara da piscina, do cara que está há 200 anos num clube de futebol, tem um voto importante e não o sócio-torcedor. Você tem que abrir margem para que tenha muito mais votos democraticamente. Quando você diminui, você se forma um monte de ditador. Quando você tem 800 pessoas, 500 pessoas, são os mesmos sempre, durante 50 anos. Então os sócios-torcedores que vieram para os clubes hoje, deveriam votar. Eu acho que o Corinthians tem aí, o herói está junto com a chapa dele, está tentando revolucionar isso para que possa acontecer isso, uma mudança no estatuto do torcedor, o que isso é muito importante. Vai abrir um leque maior em termos de, para se não se perpetuar no poder os presidentes ou às vezes as pessoas da mesma chapa. Mas isso nada dá audiência. O que dá audiência é outra coisa. Em cima disso, o Guimelo pergunta, Neto... É o Guimelo do São Paulo? Não, Guilherme Melo, deve ser. Ah, tá. O André Negão vai continuar no Corinthians mesmo quando o André... Essa pergunta você tem que fazer, sabe para quem? Para o Mané da Carne, para o Paulo Garcia, essa pergunta você tem que fazer, sabe para quem? Para o Jaça, essa pergunta você tem que fazer para o Andrés, essa pergunta você tem que fazer para o Duílio, para o Mário Gobbi, para os presidentes que estavam lá. Tem que fazer para mim. Porque se eu fosse presidente, eu limpava tudo. Boa. Carlinhos está mandando um abraço para você, dizendo que adoro a sua rádio. A minha rádio, o Craquileta, por sinal, faz o jogo Palmeiras e Bahia, sábado, domingo às 11 faz Corinthians e São Paulo, depois faz a noite Santos e Flamengo. Por que você tem que botar a máscara, vocês dois? O Wallace Santana... O Wallace Santana está falando... Ah, menina aí, ô Glorinha, você está louco, rapaz. Que isso, meu irmão. O Abel Braga seria uma boa alternativa para o Corinthians ou para o São Paulo? Eu acho que dos treinadores que eu citei, Joel Santana, Abel Braga, Mano Menezes, Filipão, sabe o que eles têm que fazer? Eles têm que vir a público. Sabe, tipo, a público. Ó, gente, por que você tem que parar dessa que vocês estão fazendo com a gente aí? Sabe, o que vocês estão fazendo com a gente? Por que vocês estão achando que nós estamos acabados para o futebol? Parreira, Joel Santana, por que vocês estão falando isso? Por que essa molecada nova que veio aí não mostrou porra nenhuma? Olha o Fernando Diniz, vocês babaou o Fernando Diniz aí, vocês todos aí. Pô, o cara tem 11 anos de treinador e tem duas Copas Paulistas. Duas Copas Paulistas é meu saco. Matheus Loyola fala, craque, as suas pistoladas são roteirizadas. Roteirizadas não são. Não, ele perguntou pra você? Mas eu respondo. Ah, então vem aqui no meu lugar, fica aqui no meu lugar e você faz a live. Tá vendo como não é roteirizada? Ah, e se você acha que é roteirizada, você vai pra outra. Vai assistir o Caio, vai assistir o Lacombe na RedeTV, vai assistir o William Bonner na Globo, vai ver a Anitta. Por que você é biazinha? Nem assiste, caralho. Aliás, mais de mil pessoas. Vai pra outra parada, meu. Você vai e muda de canal. Você não precisa estar aqui. Se você acha que é, vai pra puta que pariu. O Jorge Humberto Alves Emílio, nome grande. Salários muito altos e pouco futebol, tá na hora de mudar? Eu, se fosse presidente do Corinthians, por exemplo, que um dia irei ser como herói, eu ia ter um teto salarial, cara. Pra todo mundo. Eu não posso ter um fisioterapeuta ganhando 20 pau e o outro fisioterapeuta ganhando 8. Eu não posso ter um médico ganhando 50 e o outro ganhando 10. Eu não posso ter um jogador ganhando 300 contos e o outro ganhando 20. Só por causa de amizade. Não, não é por todo mundo. Tô falando de futebol. Não tô falando de amizade. Tô falando de futebol. Eu tô respondendo a pergunta do cara. Então você tem que padronizar. Você não pode... É óbvio que tem pessoas que dão mais lucro pra minha empresa. Então ele ganha mais. Mas também o cara que tá... Também não pode ganhar tão pouco. Não posso ganhar um milhão e um cabo bem ganhar 500 contos, cara. Tá errado. Do meu ponto de vista. Tá certo. Matheus Souza, Neto, por favor, manda um abraço pra Guararapes. Que ele tá lá em Guararapes. Guararapes é Pernambuco, se eu não tiver errado, né? Não, lá é Jaboatão. Esse Guararapes é interior de São Paulo. Então era legal você ter lido de uma maneira mais convicta, né? Mais extensa, né? Abraço pra Guararapes, pra todo mundo. Mostra lá o pessoal trabalhando lá, Bosco. Neto, e é... Essa câmara vai ficar fechada em mim? Não mostra mais nada. Só fica aqui. Isso. Legal, Bosco. Você tá achando que você é o Coppola agora. Unânime aqui, muita gente aqui, a maioria perguntando. Crack Neto, você realmente acha que o Nami Rights sai? Já foi assinado o contrato, dia 1º de setembro, vai ser... O Corinthians vai fazer uma... Como é que fala aquele negócio quando vai... Vai fazer o estádio tudo no nome da Nami Rights aí? Sim. Vai repaginar isso? É, vão envelopar. É, envelopar, é isso aí. Eles vão envelopar e vão fazer tudo isso com a candidatura do Duílio. Vão associar as duas coisas. Pedro Henrique Marinho, por que você acha que o Thiago Nunes não aproveitou, ou se não vai aproveitar, o Otero no time depois? Não, porque não foi ele que contratou. Não foi pedido dele. Isso acontece muito no futebol, né? Sabe, se tivesse sido pedido dele, talvez ele colocasse, né? Você acha que o Otero vai ficar na reserva? Do Arauz, cara? Pô, dá licença. E o André Augusto, craque, o Palmeiras perde muito, está perdendo muito com a ausência do Felipe Melo? Ah, a verdade é assim, ele se... O Felipe Melo, ele se preparou para jogar a final, né? E ganhou o título, apesar que foi para os pênaltis. É... É o aquele gás, né? É, então, mas assim... Eu acho que o Palmeiras perdeu muito com a saída do Dudu. Eu acho que a saída do Dudu foi... Primeiro ideal para o Palmeiras ter um ataque mais ou menos hoje. É só ver o que... Do jeito que o Palmeiras está jogando. O Pedro Maia faz a pergunta em cima do que você acabou de falar. Neto, por que você não se candidatou a presidente do Corinthians? Porque o herói não deixou, porque quando o herói ficou bravinho comigo, porque os caras que ele era amiguinho dele, né? Ele ficou bravinho e aí eu deixei de ser conselheiro. Porque se hoje eu fosse, dificilmente eu perderia a eleição para presidente do Corinthians. Mas quem sabe em 2026? Quem sabe não. Em 2026 eu vou me candidatar. 2023, desculpa.